Você se mudou ou vai se mudar em breve? Conforme consta na resolução 1 da ANEEL, toda vez que alguém ocupa um imóvel, seja por aluguel ou compra, a conta de energia elétrica deve ir para o nome do novo morador. Para efetuar a troca do nome do titular da conta, a distribuidora pode solicitar documentos de identificação do consumidor, documento com data que comprove a propriedade ou posse do imóvel, informação de endereço ou meio de comunicação para entrega da fatura, das correspondências e das notificações, declaração descritiva da carga instalada e informação e documentação das atividades desenvolvidas nas instalações. Com tudo certo, a distribuidora deve realizar alteração de titularidade no prazo de até 3 dias úteis na área urbana e 5 dias úteis na área rural. E não se esqueça, débitos em nome de moradores anteriores não podem ser cobrados do novo morador como condição para alteração da titularidade. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. ANEEL, Agência Nacional de